Olá meus lindos, eu sou o Hades, estamos aqui para mais um vídeo e nós tivemos aqui um showcase mostrando as armichas do Lies of P, né? São diversas aí, bem maneiras e criativas, né? A gente vai assistir aqui hoje junto, vendo eles mostrando, né, esses itens em questão e também os braços do jogo, são boas variedades e claro que aqui são algumas coisas até agora, né? Não acredito que seja tudo do jogo e sim algumas apenas que nós vamos ver dentro do game, né? Deixe o like, se inscreve no canal e vambora! Sinket é um novo lançamento, um jogo de tiro em terceira pessoa, totalmente gratuito e português do Brasil para você jogar Aqui nós iremos enfrentar diversas criaturas que são nanorobôs e nós iremos selecionar os nossos personagens que são chamados de velocistas onde cada um tem a sua peculiaridade, você vai lutar com esses inimigos podendo sincronizar com eles e assim você vai utilizá-los no combate ao seu lado Durante todo o seu combate você vai fazendo upgrades no seu personagem, pegando itens para deixar a jogabilidade cada vez melhor, seu personagem mais forte Além disso, o jogo possui alguns modos de jogo, como o jogador versus jogador, o clássico PVP e também o jogador contra os inimigos onde você pode jogar online ou você pode jogar totalmente solo, além de ter belíssimos gráficos que contribuem para a beleza desse game Então para você baixar agora, acessa aí o primeiro link na descrição e lembrando que é totalmente grátis Vocês conseguem ver? Só vou dar uma pausa só para mostrar que eles mostram duas arminhas e depois eles mostram uma só Isso porque a gente pode unir o cabo com a lâmina em várias armas diferentes No caso aqui, por exemplo, ele vai pegar a lâmina da Dancer's Covered Sword Dancer's Covered Sword Você jogou Dark Souls 3, você está ligado, né? E ele vai pegar aqui a parte que segura da arma Eu esqueço o nome disso aqui Que é da Booster Grave Handler, que é essa aqui Então ele vai juntar essas duas aqui Eu vou deixar minha câmera mais em cima, que eu acho que é melhor, né? Ele vai juntar essas duas, né? A lâmina dessa aqui com isso aqui que você pode fazer no jogo, né? Você pode customizar a arma, e essa é uma das customizações do jogo bem bacana, né? Então você vai ver aqui, ó, ele vai estar com o cabo e com a parte curva da arma, né? Da lança, ó Isso vai criar umas armas muito únicas, né? Esse capacetinho de burra é maneiro, né? Usou o parry aí Olha, ele tem um ataque de fogo que vem do pomo, né? Olha os movimentos maneiros Se eu não me engano, vem... É pomo? Eu acho que é pomo que fala, né? Eu falei sem querer aqui a palavra Né? O pomo dá tipo um ataque mais forte Ele dá tipo um bush São muito criativas as armas É uma boa alternativa pra não ficar igualzinho as trick weapons do Bladeborne Essas combinações Eu acho que elas podem funcionar muito bem E vão ser, eu acho, o charme do jogo pra mim Né? A gente precisa ver como é que vai ser Mas me parecem muito bacanas E vamos ter combinações que podem ser bem quebradas A princípio, né? Esse inimigo aqui acho que a gente já viu A próxima aqui é a salamander, né? Com a parte que segura Que é do cutelo Esse cutelo a gente já viu Na gameplay que apareceu do game Eles usando o cutelo Tá? Aqui ele vai usar só o cabo do cutelo Ele vai usar esse cabo de fogo aí, ó Salamander que também me lembra A espada... Ah, não tem? Uma adaga do Elder Ring? Eu não sei se é salamander o nome Mas tu pega naquela área lá de fogo, né? Ela é bem rápida, né? E dá dano de fogo Esse aí é um inimigo que eu acho que é novo Eu não lembro de ter visto ele ainda Um detalhe pras roupinhas Que a gente vai ter várias, né? Do personagem Que eu achei muito legais as roupas Elas não dão status Se eu não me engano Eu me esqueci total mesmo Mas eu acho que elas não dão status Elas são cosméticas E você pode pegar várias Eu acho muito legal Ter aquele capacete de burro Que eu achei maneiro Eu achei muito, muito estilosa As roupas do jogo, assim Esse bichão aí é maneiro, ó Ele ativou, deu ali o parry Boa pra inimigos aí, né? Que sofrem dano de fogo Pra quem gosta de adagas rápidas Mas curta, né? A gente tem a rapieira Com o braço Ó, isso aí é legal O braço da arma Ele é também um escudo Isso é muito legal, né? Então, tipo Ele vai utilizar do escudo Que na verdade É o pomo da rapieira Cara, da hora demais Da hora demais, né? Olha lá O pomo é um escudo Ó, ele usa ali Tudo bem que essa defesa Se eu não me engano Acho que toda arma Tem essa defesa aí Talvez a defesa seja maior, né? Porque essa aqui é um escudo E aí o ataquezinho de rapieira, ó Dois ataques Três ataques rápidos aí De rapieira Rapieiras tendem a ser boas Dependendo, né? Vamos ver se aqui vai ser também Cara, eu tô ficando animado Demais pra esse jogo, velho Tomara que ele não me decepcione Maneiro Bonito Aqui a gente tem Essa arma a gente já viu Eu acho, né? A Curry Ele vai usar a lâmina Que é essa lâmina grandona Aqui E vai usar o cabo Desse martelo aqui Eu queria muito ver Esse martelo aqui Dá pra gente ver Muito pouco ele, né? Mas eu queria ver Ele em combate Mas ele vai utilizar A outra lâmina, né? Com o punhal do martelo Punhal ou pomba? Eu já tô nessa dúvida aí Aquela Afiadinha ali, né? Essa daí é uma arma mais lenta Né? Então pra quem gosta das Two-handed swords da vida aí Com bastante ataque E uma mobilidade mais lenta Ela é bacana Massa, né? Cara, essa daqui Eu gostei, cara Ele vai utilizar A blade Essa lâmina Esse machadão aí Cara, esse machado Tem um visual muito bacana, né? E o punhal Ele vai utilizar ali do outro Esse machado Se você observar com atenção Eles são várias mãos Segurando Tipo, a lâmina pra você É muito legal E aqui a gente tem um inimigo novo, né? É tipo uma aranha Sendo segurada por Strings ali Uma verdadeira marionete Arma Maneira Lenta, né? Mas, cara A lâmina dessa arma Eu achei fenomenal Achei um negócio surreal E ela não é tão lenta, né? Me parece Parece ser mais rápida Que o outro lá Que ele mostrou Ela só é lenta na recuperação, né? E aqui a gente tem Electric Chainsaw Blade Com esse punho aí Né? Dessa piquex aí Dessa Piquex Esqueci a palavra em português Picareta Picareta E aí Né? Ó Ela tem ataque de choque Como diz o nome E ela me lembra Ali um pouquinho Cortador de pizza, né? Mas tem uma outra Que é igualzinho Cortador de pizza Do Bloodborne Se eu não me engano Eu já vi Aí em alguns trailers, né? Enquanto se ela funciona igual Boa também, né? Com os elementos aí Ela fica girando Muito massa A gente tem Coil Mionir O nome é Mionir E a outra É a Big Pipe Ranch Olha que legal, né? Ele não vai mostrar A segunda ali A laranja Mas é muito legal Que é É uma ferramenta mesmo, né? Ele põe uma de arma E o outro é um machado Mionir E aí ele usou O cabo das duas Massa Massa Bonito, né? E uma coisa Para se observar É a variação de inimigos Só nesse showcase A gente está vendo Vários inimigos novos Caraca Espedaçou o bicho Ela é bem lenta, né? Nossa Parece bater hard, hein? Tum Maneirinha Maneirinha É muito lenta Mas E aí nós temos Proof of Humanity É só arma Pura e simples Não sei se ela Não deixa combinar Ou Por ser uma arma Às vezes é diferente, né? E a roupa dele Muito bacana, né? Que isso? Calma aí Calma aí Opa Ela se divide em duas? Caraca Que da hora Calma aí Deixa eu ver o design dela Não parece que ela Ela se divide em duas, ó Ela tem tipo Uma pontinha De uma tesoura Cara Que da hora, velho É isso mesmo? Ela Pô Maneiro Maneiro Vou querer usar Essa arma aí Olha lá Olha, olha Que massa, cara Cara, que legal Essa espada Gostei muito dela Eu acho que eu vou usar ela Eu curto Lâmina dupla Assim, velho E nós temos A Holy Sword of the Ark Aí uma espada Mais pesada Eu acho que essas armas São mais únicas, né? Talvez sejam armas de chefe Alguma coisa E elas talvez Não possam ser Desmontadas Não sei, tá? Tô falando aqui Porque Ou pode ser simplesmente Que eles escolheram Utilizar a arma completa Pra mostrar Talvez você possa Ó, tem um ataque pesado Mano, até agora Aquela outra lá Foi a minha favorita Aquela aqui de vídeo Achei ela muito da hora Ela tem um ataque Tipo um traço vermelho Que sai dela, né? Olha, ela se estende O braço dele ficou verde ali Ela vira meio que uma lança Nós temos Trick Weapons aqui, cara Eu não notei isso A outra é uma Trick Weapon Ela se divide E essa aqui Ela se transforma em outra Tem Trick Weapon, cara No Eyes of Pi, mano Isso é muito legal O Roboros Eyes Caraca Ele deu Ele deu corda na espada Cara Eu tô muito animado Com essas armas aqui, velho A From Software Não traz Bloodborne animais Ou um sucessor pra nós Aí, ó Os caras tão fazendo Maluco Maneiro, hein? Ó, eu acho que ela tem Um ataque que você puxa E aí ela deve dar mais dano Mas ela deve ter um ataque Sem girar Olha Mano Mano Tá muito legal Tá muito legal Muito legal Essas armas Estão muito criativas Mesmo, tá? Vamos ver também Que eles lançaram o vídeo Do braço, né? Então tem um braço Aí Do game E a gente vai ver Isso aqui Agora também Esse é mais curtinho Então esse aqui Deve ter menos Variações, né? Deus Ex Machina Eu acho que esse eu já vi Tá, esse a gente já viu Ele coloca as bombinhas No chão, ó Antes do upgrade Esse aí parece ser interessante Pra inimigos lentos, né? Depois do upgrade Ela deve explodir mais rápido A área é maior A área de explosão é maior É, ela me parece Bem situacional Dependendo do boss E tal, né? O grupo de inimigos Nós temos a Aegis Que é uma espécie de escudo Você me lembra muito Do Sekiro, né? Ele atira também Ah, quando o inimigo Ataca Ele tipo explode Será que dá dano No inimigo? Mas é interessante, ó Uma opção de escudo Aí pra galera Eu só não sei Como é que funciona Ele deve gastar, né? Mas ela ainda explode, ó E dá dano Nos inimigos A enfermeira Tem duas armas, tá? 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 O palhaço Que a gente viu Mano Só um minuto Ele quebrou A arma do palhaço, ó Um detalhezinho Pra vocês, ó Plim! Foi de rasta A arma do palhaço Falcon Eyes Um canhão no braço Isso aí não deve ser Muita Não deve ter muita Surpresa Ah, tá É um canhão Mas ele É imediato, né? Ele prende Pode mirar Ó, o machadinho Ou uma arma Que também não mostrou, né? E aí ele pega em área Vários inimigos É interessante Pode ser interessante também Não sei se eu usaria A Puppet String Essa daí a gente conhece, né? Que é o gancho Você puxa os inimigos, né? Ela é interessantezinha Mas eu não gostei muito dela, não Eu confesso que talvez Eu não vá usar muito dela, não A gente tem ali Com a arminha do Ranch, né? É, nessas situações Ah, você pode ir pra cima Mesmo assim Não sei Não sei, não sei Fuminis Eu acho que essa é aquela Que explode choque Ah, eu acho que eu reclamei dela Porque eu não tinha um upgrade Talvez Ah, o upgrade vai dando choque Nos inimigos, ó E aí sim você explode Interessante Interessante Flambert Solta foguinho Beleza E vamos ver o upgrade dela Os upgrades dão uma leve diferença Dão uma boa diferença Assim, não é, não é Esse bichão é muito feio, cara Eu acho que a área do fogo é maior, né? Não, ainda solta uma explosão azul Os bichos despedaçam tudo Pandemonium Caraca Olha o visual disso aí, maluco Até agora eu tô curioso Vai soltar tentáculo igual o Bloodborne? Não É só veneno É um veneno, é um corrosão Alguma coisa, né? Antes do upgrade Ela corrói Tipo um venenamento, né? Nos inimigos Depois Não entendi Ele solta mais Solta em linha reta Esse bicho é esse Cura Você não toma dano, né? Você pode pisar O bicho que toma Então isso é bom Dependendo do dano de corrosão De ali vai ser uma arma interessante, né? É, meus queridos Cada vez que eu vejo essas paradas Eu tô ficando mais Raipadinho pra esse jogo, né? Vamos ver Se ele vai ser bravo mesmo Tô torcendo pra que sim Estou louco para jogar Our Lies of Peace Trazer aqui pra vocês Mas é esse aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô Até a próxima E tchau